Pessoal, vamos falar do caso da Sarah Winter que deu uma entrevista para Isto É Bombástica em que acusou Bolsonaro de um monte de coisa, falou sobre milícia digital, disse que bolsonarista come merda e não sei o que lá, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por alguém sem importância, o exterminador do teu furo, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Sarah Winter, vocês conhecem ela, foi uma militante que já foi de esquerda, em determinado momento ela se converteu para a direita, abandonou pautas como aborto, passou a ser pró-vida e coisa e tal, e apoiou Bolsonaro, eu vi ela principalmente depois da vitória do Bolsonaro, então não me lembro muito dela apoiando antes, mas pode ser que apoiasse também antes da eleição e coisa e tal, e em determinado momento, em 2020, ela elaborou, ela criou uma ideia, ela teve uma ideia do acampamento dos 300, baseado em alguma coisa que aconteceu na Ucrânia, não sei o que lá, alguma coisa assim, eu confesso que eu não conheço muito bem a orientação, a origem dessa ideia, mas esse acampamento dos 300 basicamente consistiu de um acampamento ali no Planalto Central, que ficou um monte de gente, ela recrutou pessoas na rede e coisa e tal, o pessoal fez ali algumas manifestações e coisa e tal, e em determinado momento ela foi presa porque ela jogou fogo de artifício no STF, eu falei na época que achava aquilo uma besteira, que foi presa por besteira, não tem lógica nenhuma aquilo ali, certamente foi um protesto, não tenho dúvida, mas não foi uma agressão direta, mas enfim, o fato é que ela ficou presa durante muito tempo, foi presa injustamente, eu falei aqui, acho um absurdo o fato de ela ter sido presa daquela forma mais uma das várias pessoas perseguidas pelo STF, mas aparentemente agora o processo dela se resolveu, ela está livre novamente e coisa e tal, e deu essa entrevista para Isto É, aí que está, né? Nessa entrevista é uma entrevista que tem algumas coisas bastante comprometedoras, o problema é que são tão comprometedoras que me faz acreditar que isso daqui na verdade é muito mais a visão da entrevistadora do que o que realmente é entrevistada disse, ou seja, se você vê aqui na Isto É, ela falou algumas coisas aqui que não, olha só, uma coisa que está totalmente fora do contexto aqui, não adianta insistir que ela não conta quem teve a ideia, a ativista mantém a história de que o acampamento foi um surto da Sara e do Oswaldo Eustáquio que se transformou numa histeria coletiva, ou seja, ela está dizendo que ninguém mandou ela ou orientou ela a fazer o acampamento dos 300, com uma ideia que ela e o Oswaldo Eustáquio tiveram e que depois virou uma histeria coletiva e coisa e tal. Então, o principal é isso daí, ou seja, como acontece com a maior parte do apoio que Bolsonaro tem, são coisas espontâneas que surgem na sociedade. Eu já expliquei isso várias vezes para vocês, o problema é na informação descentralizada e distribuída, para fazer uma mensagem passar você tem que ter um veículo que se adeque ao que as pessoas já pensam sobre aquele assunto. A grande vantagem na informação descentralizada é o fator multiplicativo. Tem uma série de cuidados que eu tomo nos meus vídeos para facilitar ao máximo eles serem compartilhados. Quanto mais as pessoas compartilham o conteúdo, é aí que a coisa começa a caminhar. Mas o que faz uma pessoa compartilhar um conteúdo? É justamente ter alguma coisa, uma mensagem importante que ela acredita ser verdadeira. Então, esse é o ponto central. Aquilo tem que estar já casado com a orientação política da pessoa. E é por isso que Bolsonaro tem tanto alcance, porque justamente ele tem um fator multiplicativo muito grande. Não só o pessoal que gosta das pautas do Bolsonaro acaba compartilhando aquilo por concordar com aquela pauta, como Bolsonaro alugou um triplex enorme na cabeça dos esquerdistas, porque os esquerdistas veem ele como um bicho papão tão grande que, na verdade, não é. Eu acho que, na verdade, esse movimento de saída da esquerda é muito maior do que Bolsonaro, mas para a esquerda é Bolsonaro que está por trás de tudo isso. Então, eles também acabam compartilhando no sentido de criticar coisas. São duas formas de você aumentar o engajamento que você leva a esse tipo de coisa. O tipo de jogo é fundamentalmente diferente da mídia tradicional, que é hierárquica. A mídia tradicional funciona com dinheiro. Você bota dinheiro, o chefe de redação vai mandar o editor botar na pauta, aquilo vai na pauta e vai sair. A mídia descentralizada não é assim. Ela tem que partir de algo que já está na cabeça das pessoas. Enfim, então, no final das contas, ela repara como dá a impressão aqui que ela não falou necessariamente que o governo estava orientando ela. A repórter induziu isso. Ela disse aqui, diz que parlamentares Daniel Silveira, Carla Zambelli, Sargento Farrô e Bia Kicis foram muito presentes da organização, além do ministro-chefe de segurança, o Augusto Heleno. De novo, ser muito presente, ou seja, dar apoio e coisa e tal, muita gente deu apoio mesmo, porque ela estava lutando por uma coisa que muita gente concorda, né? Protestar contra o STF é algo que muita gente concorda até hoje. Eu, inclusive, acho um absurdo o que o STF está fazendo no Brasil. Então, aí depois tem um monte de coisa aqui que a Carla Zambelli participava com frequência e falava sobre a repercussão do acampamento e a Bia Kicis ensinou a gente a chamar a atenção da imprensa, o que não é nada de errado. A estrutura ficou a cargo da Bia. Ela cedeu o assessor Evandro Araújo e colocou um advogado no seu gabinete para acompanhar reuniões com a Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Ou seja, esses daí estão querendo colocar como se ela tivesse ajudado a coisa, feito a coisa toda, quando, na verdade, ela deu alguma ajuda sim, mas não consta que ela estivesse realmente apoiando a coisa. Ela estava ajudando alguém que queria protestar a favor do governo. Não tem nada de errado nisso. Enfim, o que eu estou vendo nisso daqui é justamente que você tem um monte de frases que ela deixou com uma coisa meio dúbia. Sem dúvida alguma, ela está abandonando o Bolsonaro, ela se sentiu abandonada por Bolsonaro e está certamente contra o governo, isso eu não tenho dúvida na entrevista, mas ela não está criticando diretamente isso não. O que aconteceu foi, a repórter pegou o que ela falou e embalou naquele negócio, naquele contexto da esquerda, daquele contexto da narrativa que a esquerda quer colocar sobre o que está acontecendo. Então, por exemplo, ela fala aqui em algum momento, olha só, sobre como é dirigida a milícia digital. Olha só, milícia digital é o termo que a esquerda está dizendo, que é o que dá apoio a Bolsonaro. Ela conta que depois que saiu da bolha bolsonarista, percebeu que suas mídias perderam força. Mas sabe que o boato mais comum é que deputados utilizem as emendas em esquemas para criar perfis falsos, especialmente nesse momento. Ainda tem gente ganhando muito dinheiro com isso, admite ela. Então, olha só, o que ela está dizendo aqui é que na verdade isso tudo é impulsionado com dinheiro público. Mas repara, o que está dizendo aqui, isso aqui é para a frase da jornalista. Quem escreveu isso aqui foi a jornalista. A gente não sabe o que a Sarah Winters falou de fato. Veja bem, jornalista é capaz de tudo. Eu acho que o grande problema da Sarah Winters nessa entrevista aqui foi ela ter tido a imprudência ou a negligência, talvez, de ter dado entrevista para isto é. Dá entrevista para a mídia tradicional, você sabe o que vai acontecer. Eles vão distorcer o que você falar para corroborar o ponto de vista deles, né? Então, repara como é que está encaixando direitinho na visão lá, não que os deputados, não sei o que lá, pagam perfis falsos para olhar, não sei o que lá e fazer a coisa lá. Gente, não funciona assim. Isso não tem essa capacidade. Tenta aí, contrata uma empresa chinesa. Tem gente que anuncia isso para você comprar view, comprar like, comprar essas coisas. Tenta fazer isso para você ver o resultado. É um absurdo isso daí. Não funciona desse jeito. O apoio orgânico, o apoio natural das pessoas é muito maior do que qualquer coisa. O que você precisa só é saber usar as informações descentralizadas distribuídas da forma correta, usar as redes corretas, né? Então ela falou aqui que depois que saiu da bolha bolsonarista, as mídias sociais dela perderam força. Exato, porque ela começou a falar coisas que não estavam batendo mais no interesse dela, né? No interesse das pessoas. E aí, claramente, a coisa acaba desandando. Pois bem, no final das contas, eu sinceramente acho... Olha só, eu não conheço a Sarah Winter, tá? Tem gente dizendo que ela é uma traidora, que ela fingiu que saiu da esquerda e foi para a direita e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu não sei, eu não conheço ela. Mas, sinceramente, isso daqui me parece muito mais provável ser forçação de barra de repórter do que ela tendo falado isso. Claramente, ela saiu do apoio de Bolsonaro. Não tem problema nenhum. Um monte de gente fez isso também. Aliás, eu acho que Bolsonaro se beneficia desses grupos mais radicais estarem saindo do apoio dele. Isso é uma coisa positiva, no final das contas, porque, como eu disse pra você, o apoio dele é principalmente orgânico. Não é um apoio forçado de estruturas, de gabinetes e coisa e tal, como o pessoal quer fazer crer, né? Enfim, vamos ver como é que essa coisa caminha. Mas, olha só, sinceramente, se isso daqui tivesse alguma validade realmente, isso já tinha estourado há muito mais tempo. O STF estudou, investigou ela esse tempo todo. Você acha que não teriam pego esse tipo de coisa? Tá na cara que o que aconteceu aqui foi pura e simplesmente jornalista querendo levantar um escândalo grande em cima de uma entrevista que provavelmente ela não disse nem essa coisa toda que eles estão colocando aqui. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.